Beleza, galera? Meus amigos planetários, vamos dar sequência, então. No último capítulo eu falei pra vocês que eu tava indo pra casa de recuperação pra poder driblar a justiça, né? Tinha quebrado o condicional e tal. E resolvi me internar, não pare. Aí cheguei na clínica, eu percebi uma rota de maluco, trocando ideia. Os caras falavam toda hora a palavra dicto. Depois eu fui descobrir o que significava escravo. Não apenas da droga, mas dos comportamentos que levam ao uso e abuso da substância. Aí, no dia seguinte voltei lá e a galera ali admitia mesmo que era viciado. E eu não. Pra mim tava tudo em ordem, mas eu tinha que driblar a justiça. Aí, depois de umas três semanas, eu percebi que realmente eu era também aquele tal de adicto. E aí eu dei uma séria parada. Decidi que ia pra fazenda ficar nove meses internado. E aí eu aprendi muito sobre um tal de doze passos. Que na recuperação era um programa infalível. Primeiro você admitia que era viciado. Que tinha perdido o domínio da situação. Depois você vinha acreditar num Deus que poderia te devolver a sanidade. E o terceiro passo é você decidir entregar sua vida e suas vontades aos cuidados de Deus. Depois tinha mais nove passos. Eu vi que a parada era muito louca e tava dando certo pra muito neguinho. Aí me envolvi no negócio e tal. E aí tava decidido o que eu ia pra fazenda. Só que eu e o brother meu, o Luiz Eduardo, entrando na viagem errada de fazer uma despedida. Era show do Whitesnake. Nós decidimos pintar o último bag depois do show com o chegado nosso. O Didi. Fomos lá pra casa do Didi. Eu fiquei na maior paranoia depois que já fumou, bicho. Fiquei na maior paranoia porque pra mim não fazia sentido mais dar aquela parada, não. Eu tava vivendo um outro momento da minha vida. Aí tivemos que contar pro monitor. E o Luiz Eduardo falou pra não contar, que ia sujar. Eu falei, não, vamos tocar a real, velho. Negócio de mentira faz parte da nossa vida, mas não. Aí o cara rolizou com a gente, falou que a gente ia pra fazer ainda mais que perder a vaga. E nossos pais endoidando. Depois de muita luta, nós conseguimos ir. Aí chegou na fazenda. Mó loucura. Uma casa de problema, né? Maluco de toda sorte. E eu percebi que lá tinha uma agenda muito bacana. O cara tinha que fazer um resgate, né? Dos valores perdidos. E muitos ali que não tinha nem perdido, né? Muito neguinho ali era oco. Não tinha nada de bom no passado. Mas aí a agenda era o seguinte. Quis pra seis levantava e a gente dava uma volta num campo de futebol bretão. Aí tomava o café. Depois ia pra espiritualidade. Depois tinha a tal da laborterapia. Terapia. Era a terapia do trabalho. Várias escalas. Lenha. Nengui com dano de porco. Faxina. Cozinha. Copa. Todo tipo de trabalho. E depois... A gente almoçava. Rangava de acordo. Depois dava descansado. Mas não podia deitar na cama do quarto. Podia encostar em qualquer canto ali na casa. E aí uma e meia. Reunião. Depois do intervalo. Depois uma outra reunião. Depois tinha um tempo de lazer. Rolava pelada. Musculação. Teteca. A gente divertia um pouquinho nesse momento. Depois tomava um banho. E depois ia novamente pra espiritualidade. E depois da espiritualidade a janta. Depois poderia assistir o Jornal Nacional. Televisão era só jornal. E depois do jornal. Tinha um tempo livre. Até nove e meia hora de recolher. E nesse tempo livre. Ninguém podia ler um livro e tal. E de vez em quando tinha uma outra reunião à noite. Aí nove e meia rodava. E foram nove meses assim. Mas eu lembro que... Que ali tinha muito negro viciado em pedra. E álcool. Era a maioria. Mas alguns estavam ali por causa de LSD. Cocaína. Tinha também uns meninos de 15 anos. Que rodaram em casa apenas com maconha. Que estavam ali pra tentar. Fazer um filme com pai e mãe. E recuperar a exada. Todo tipo de situação. Aí... Eu lembro que... Teve uma história muito louca que rolou. Que nós fomos buscar... Uma doação de esterco de um fazendeiro vizinho. O cara que cuidava da horta agilizou pra gente. E tal. Nós só não a buscar. Mutirão. Os malucos tudo. Que estavam internados. Só que quando a gente chegou na fazenda. A gente viu o pasto. Cheio de bosta. Fresca, meu irmão. A gente falou... Lógico que não deve ser essa aí, né? Sem chance. Era aquele cocô. Que tinha acabado de ser feito. A galera pegando. Sato de serragem. Enchendo de bosta. E aquele trem escorrendo pelas costas. Nós tivemos que andar alguns quilômetros. Com aquele trem fedendo. Foi pesado. Mas eu lembro que tipo assim... Isso... Pra quem que tava com risco de voltar pra cadena. Era nada, né? Então muitas histórias aconteceram. E eu lembro que tiveram quatro neguinhos. Com as histórias muito loucas. Que chamou minha atenção. Primeiro foi o Érico. Que era o coordenador da fazenda. O cara que tocava toda a bagaça. E ele era um cara que realmente tinha tido uma transformação espiritual. Algo assim milagroso. O mover de Deus. O cara era assaltando de banco. Assaltando de carro forte e traficando de droga. Num assalto ele matou três. O cara ficou oito anos no Carandiru. E tava lá. Você não dizia que era aquele malandro que tinha feito tudo isso. O cara realmente tinha passado por uma metamorfose. Outro cara é o Sandrinho. Esse gente fina pra caramba. Tinha passado por várias internações. Ele era uns doze anos mais velho que eu. E o Sandrinho é o seguinte. O cara também era boiadeiro. Só que a história mais cabulosa que rolou com ele. Foi que ele... Trouxe de Londres mil e quinhentas mescalinas pretas. E tava começando a fazer uma grana e tal. E rodou na civil. É... O cara simplesmente teve que dar o seu gol GT de presente pro delegado. Pra não ficar guardado de três a quinze anos. Outro maluco também é o seu Nelson. Ah, esse aí. Mó sereno, tranquilão. O cara era o maior traficante de pó. No interior de Minas. E fez muito dinheiro com cocaína. Graças a coca, o cara conseguiu comprar fazenda, mansão. E até pagou as faculdades das filhas. Agora, um caso engraçado demais. Foi do Rosivaldo e do Vanildo. Os caras meteram a fita. Eles roubaram um caminhão de carne. Os dois estavam trepados. Amarraram os caras que estavam dirigindo o caminhão. No poste. E aí foram lá pra favela. Tentar negociar as carnes com mala de pedra. Chegou lá. O mala topou. Pegou as carnes e tudo. Jogou as pedras na mão dos caras. Aí os caras foram dispensar o caminhão no lote vago. E eu fiquei viajando. Imagina um churrasco que rolou no morro. Muita história pra contar. E aí, uma coisa eu tinha certeza. Depois dos nove meses que eu tinha passado na fazenda. Recuperação é pra vida toda. E a prova de fogo é quando volto pra cidade. Porque você parou de usar droga. Mas o planeta droga não.